Foram mais de 2.200 mortos, 12.700 feridos, 329 desaparecidos e mais de 53 mil pessoas que perderam as casas no terremoto que atingiu o solo haitiano no dia 14 de agosto. Em Santos, a Organização dos Haitianos que vive no Brasil está arrecadando insumos e alimentos para enviar ao país. A campanha busca principalmente a doação de remédios para tratar de quem ainda tenta se recuperar da tragédia. Estão precisando, estão sofrendo porque não tem recurso, não há onde comprar no lugar, não tem outros meios a não ser as doações. A ONG existe desde 2016 em Santos. Além das doações, também ajuda os refugiados. A primeira remessa de suprimentos tem previsão para ser enviada no próximo dia 15. São cinco pontos de arrecadação na cidade. Na Avenida Ana Costa, número 291, no Gonzaga, Avenida Afonso Pena, 622, na Aparecida, Praça Júlio Dantas, 45, na Caneleira e na Rua Almirante Cocrane, 285, no Embaré. E mais três pontos em São Vicente, Avenida Antônio Emerique, 335, Vila Melo, Rua Frei Gaspar, 2610, no Parque São Vicente, e na Avenida Martins Fontes, número 781, no bairro Catiapoã. Para quem não tem nada, todo tipo de doação é fundamental. É ajudar o próximo, seja ele refugiado, seja ele do próprio país, que é o Brasil, seja ele de qualquer nação. Como haitiano, estou muito triste de ver o povo estar passando essa certa situação. Por favor, você que tem condições, e que puder, e que quiser, faz parte dessa corrente, ajuda a gente para que nós podemos ir lá e para ajudar o povo que está muito precisando. União faz a voz. União faz. União faz. União faz. União faz. A CIDADE NO BRASIL